As medidas de segurança pública no Rio de Janeiro vão ser focadas em ações de inteligência, sem a presença de militares nas ruas e com elemento surpresa. Ou seja, as autoridades não vão mais anunciar as operações com antecedência e nem dar detalhes como efetivo e recursos empenhados. Segundo o ministro da Defesa, as operações de garantia da lei e da ordem, que tem como característica a presença ostensiva das forças armadas nas ruas da cidade, inibiam o crime organizado, mas quando a operação acabava, os criminosos voltavam a atuar. Não esperem o esquema tradicional. Patrulhas, elas poderão acontecer, vias poderão acontecer, mas não é este modelo ostensivo que apenas inibe o crime, mas não deduz a sua capacidade operacional. O que você tem que fazer é, a surpresa é a imprevisibilidade, atacar o comando do crime, os seus acenais e as rotas. E isso será feito em momentos sucessivos e alternados, jogando sempre na imprevisibilidade, na surpresa e na inteligência, porque esse é o carro-sefe. As medidas do Plano Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro foram apresentadas durante reunião do Comando Militar do Leste, na capital carioca. Raul Jung afirmou também que as ações vão ser realizadas de forma integrada, com a participação de todas as forças de segurança pública, a exemplo do que ocorreu durante os Jogos Olímpicos ano passado. O ministro alertou para o risco de reação por parte dos bandidos. Atacar o comando do crime, encontrar, localizar os seus acenais, destruir ou obstruir as suas rotas, terão respostas e desafios do crime organizado. E é preciso que a sociedade que deseja, óbvio, se ver livre ou pelo menos reduzir os índices de insegurança do Rio de Janeiro, tenha consciência disso. Tempos difíceis, tempos extraordinários, requerem medidas difíceis e extraordinárias.